É de pé ou sentado? Vereador Toigo, eu penso que essa emenda, essa solicitação vem em boa hora, até para ajudar a clarear, porque lendo o conteúdo na exposição de motivos, quando explica em razão aos veículos que seriam adquiridos pela guarda municipal, pela área de segurança, quem escreve a justificativa parece que não está alinhado com o que assistimos aqui no outro dia, na vinda do secretário, e o que vemos assistindo ao longo desses últimos dias. Vou ler uma parte do texto aqui, que diz o seguinte, em relação à segurança municipal, os veículos serão utilizados pela Secretaria Municipal de Segurança e Pública e Proteção Social, pois é notório o problema de segurança pública no Brasil, tarefa parcialmente assumida pelo município através da guarda municipal, para que as atividades da guarda municipal gerem resultados significativos na área, dentre as várias necessidades relacionadas às suas atividades. É fundamental o emprego de tecnologias modernas, a fim de inibir e combater o tráfico de drogas, furtos, roubos, embriagueza ao volante, perturbação do sossego público, desordem, porte ilegal de armas, contravenções, entre outros crimes, bem como o principal objetivo é a redução de homicídios. Então, esse texto aqui, de fato, ele não está alinhado com o que a gente vem trabalhando em relação a buscar segurança jurídica para a guarda municipal atuar em operações até mais simples. Então, que é objetivo da guarda municipal a redução de homicídios, me pareceu um recorto e cola, um contra o V, contra o C, que não está alinhado com o que a gente vem acompanhando o trabalho da guarda. Então, quem sabe nesta emenda, onde justifique a aplicação dos recursos, e isso a gente possa ter mais clareza. Era isso, presidente. Obrigada.